Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no Alô INSS. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos do aposentado, do pensionista, do BPC Luas. E se preparem, vamos falar do aumento de benefício dos aposentados, do reajuste dos aposentados com valor maior e também da suspensão de 180 dias dos consignados. Então já vai se preparando aí que tem muita novidade chegando. Eu separei cada uma aqui com muito carinho, né? Nessa segunda-feira estamos iniciando a semana e com muita novidade para você. Então assista esse vídeo até o final, gente, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Antes eu queria só convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência que existe na internet. Todos os dias eu trago o boletim informativo para você, então clica aqui, se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo. E sem mais demora, vamos para as notícias? Eu quero só reforçar rapidinho que quem precisar do empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online seguro, de graça. Então quem quiser, gente, é só chamar. Chama aí a nossa equipe que a gente vai dar esse suporte necessário para você, para que você consiga contratar um empréstimo em segurança, não cair em golpe, não tenha venda casada, tá bom? É um serviço que a gente presta com todo amor do mundo, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Então quem precisar do crédito, quer segurança, chama a nossa equipe que a gente vai te assessorar. É a nossa equipe que vai digitar a sua proposta no banco. E também estamos aí fazendo a campanha do cartão de crédito, né? Quem quiser participar, quem quiser solicitar o cartão de crédito consignado, ele não tem anuidade, ele vem com limite alto, ele vem aí para te ajudar. Chama a nossa equipe que a gente solicita o cartão para você, caso a sua margem esteja disponível para isso. Aí é a análise do banco, é se o banco vai emitir ou não. O importante é você ter margem e você ter idade até 72 anos, tem que ser alfabetizado. Atendeu esses critérios, chama a nossa equipe que você tem uma grande chance de conseguir esse cartão aí que vai te salvar aí, né? Dos apuros, das dívidas, caso você tenha, porque ele tem os juros baixos, é 2,46 ao mês, ele é muito diferente do cartão de crédito comum. E o mínimo da fatura, caso você gaste o cartão e não quite a fatura porque ficou sem dinheiro, o mínimo da fatura é abatido na sua folha. Por isso que ele é consignado, só que é limitado a 5% do seu salário. Então ele não compromete sua renda de forma significativa, é no máximo 5% do salário. E você ainda pode fazer um saque de 70% do limite que cai em 24 horas na sua conta, pagando 84 parcelas fixas dessa margem de 5% da sua folha. Então, um exemplo, você ganhou um salário mínimo que é 1.412. O seu limite do cartão será de 2,300 aproximado. Desses 2,300, você pode pegar 1.637 em dinheiro na conta. Então ele cai em até 24 horas na sua conta. Aí você vai pagar 84 parcelas fixas de 70% da margem de 5%. Sua margem é R$70,00, que é 5% do salário, já que você ganhou um salário mínimo. Então, 70% desses R$70,00 daria R$49,50. Então é 84 parcelas fixas de R$49,50. É só isso, você não paga nada mais do que isso. E o dia que você quiser quitar a fatura, você pede para o banco gerar a fatura para você sair o juros futuro, você quita a dívida e acaba o desconto. Simples assim, gente. Cartão maravilhoso, quem quiser chama a nossa equipe que a gente solicita para você, tá bom? Bom, vamos lá, sem mais demora, já falei demais, vamos embora aqui para as informações. E já que a gente está falando de empréstimo, já que a gente está falando de imposto, já que a gente está falando de dinheiro a pagar, vamos falar um pouquinho de dinheiro a receber. Eu vou falar um pouquinho de um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, que é o projeto de lei 635 de 2021, que ele pede a isenção do imposto de renda do 13º salário. Esse projeto é importantíssimo e agora que acabou o recesso parlamentar, temos que voltar a falar dele, gente, porque ele está aguardando designação de relator na Comissão de Administração e Serviço Público. Essa proposta é isento o 13º salário do imposto de contribuição previdenciária e também do imposto de renda de pessoa física. A Constituição prevê a gratificação natalina integral, né, segundo o autor do projeto e o projeto de lei, para quem quiser acompanhar junto com a gente, é o projeto de lei 635 de 2021, que determina que o 13º salário ou gratificação natalina seja isento do imposto de renda da pessoa física e da contribuição previdenciária. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. O 13º é um direito trabalhista garantido pela Constituição. O mandamento constitucional tem por objetivo proporcionar a percepção da chamada gratificação natalina de forma integral, sem tributação ou desconto, e isso é o que afirma o autor aí da proposta, deputado Pedro Lucas Fernandes, do PTB. E o projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de trabalho, administração, serviço público, finanças e tributação e também de constituição, justiça e cidadania. A gente está acompanhando, a gente espera que ele seja aprovado o mais rápido possível, porque vai fazer com que as pessoas que ganham acima de um salário mínimo e que hoje têm desconto de imposto de renda, sem isento do imposto. Então você vai receber um líquido, né, um din-din maior na conta referente ao abono natalino, referente ao décimo terceiro, tá? Agora, gente, eu quero falar com vocês aqui a respeito de mais uma informação. Eu vou trazer aqui pra vocês agora, vamos falar a respeito aqui de uma outra notícia que saiu, que é a respeito do peito fino do BPC Loas, que pode ser consultado pelo meu INSS. Mais de um milhão de pessoas serão chamadas para refazer o cadastro do BPC e outras 680 mil para exame de auxílio-doença. Quem recebe o BPC já pode saber se entrou no peito fino do INSS por meio do site ou aplicativo meu INSS. A consulta pode ser feita utilizando o número do CPF, que mostrará se a pessoa terá que fazer inscrição ou atualização no Cade Único do Governo Federal. A medida passou a vigorar dia 1º de agosto, conforme previsto nas portarias conjuntas dos Ministérios do Desenvolvimento Social e também da Previdência e do INSS. Além do BPC, o auxílio-doença por incapacidade temporária, com mais de dois anos, também é alvo dessa revisão. Então, gente, eu vou ensinar vocês aqui agora, porque não serão necessários logins e senhas, tá? Porque a consulta será por lotes, por isso será importante verificar com frequência se o CPF está na lista. No primeiro lote serão chamados 505.018 pessoas para realizar inscrição no cadastro do CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social do seu município. Do total de beneficiários do BPC, chegará a 1,25 milhão de pessoas, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Já para o benefício por incapacidade temporária, serão chamadas para fazer o exame 680 mil pessoas. O BPC atende atualmente, com um salário mínimo por mês, a mais de 6,02 milhões de beneficiários. São pessoas acima de 65 anos e também pessoas com deficiência, com uma renda familiar per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. E o cuidado com golpes, né, gente? O INSS alerta que não pedirá dados, nem biometria facial para os beneficiários do BPC. Somente encaminhará a pessoa para comparecer ao CRAS de sua cidade. Os documentos deverão ser apresentados no CRAS e não há terceiros. O INSS começou a enviar mensagens pelo meu INSS para os beneficiários de BPC que não estão inscritos aí no cadastro único. Os segurados que estão em auxílio-doença também estão recebendo notificações. Alguns, quando ligam para pedir prorrogação do benefício, são encaminhados para passar por perícia médica presencial. Outros meios também serão utilizados para entrar em contato nos dois casos. São eles, busca ativa, que é quando a Central de Atendimento 135 liga para o número DDD11, número 21350135 para o segurado, carta pelos correios, SMS, rede bancária no extrato do pagamento e, por fim, em edital. É importante ficar atento às convocações e manter as informações atualizadas no banco de dados para que o INSS possa entrar em contato. E o INSS explica que o cruzamento de informações será realizado mensalmente para a verificação da manutenção do critério de renda do grupo familiar e também do acúmulo do benefício com uma outra renda constante em base de dados dos órgãos públicos. O programa de revisão será feito de forma criteriosa como manda a lei. Não vamos cortar benefícios para depois as pessoas serem chamadas a apresentar documentos. Isso é cruel e desumano, afirma o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que acrescenta que não é preciso ir até uma agência do INSS porque o procedimento de inscrição e atualização de cadastro do BPC é feito pelo CRAS, tá bom? Na falta de comparecimento do beneficiário do BPC, o crédito do pagamento será bloqueado em 30 dias a contar do envio da notificação. Somente serão suspensos os benefícios que forem comprovados recebimento do aviso. O beneficiário poderá realizar a inclusão ou atualização do cadastro único até o final do prazo de suspensão sem prejuízo no pagamento do benefício. Conforme as regras, caso o beneficiário não realize a inclusão ou atualização cadastral, a suspensão terá feito a partir do pagamento do mês subsequente ao final dos prazos estabelecidos entre 45 e 90 dias. No entanto, o beneficiário poderá solicitar a reativação do seu benefício caso tenha realizado a inscrição ou a atualização no cad único até o fim do prazo de suspensão. A reativação do benefício implicará no pagamento de todos os valores devidos durante o período em que a emissão de crédito esteve suspensa. Os beneficiários do BPC da pessoa com deficiência não serão chamados para passar por perícia médica nesse momento. A primeira fase do programa de revisão se dará somente por checagem de dados cadastrais e renda. Nesses casos, os segurados que estão afastados por meio de benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, por um longo período, a avaliação será feita por perícia médica. O Departamento de Perícia Médica Federal e INSS, no entanto, tem capacidade para realizar até 800 mil perícias nesse período. Nesse ano, não estão previstas as perícias médicas de BPC Loas para pessoas com deficiência, somente os auxílios por incapacidade de longa duração, que serão chamados a fazer o exame e apresentar documentos atualizados, explicou o secretário do Regime Geral de Previdência Social, o Adroaldo Portal. Então, como que você vai fazer? Você vai entrar lá no meu INSS e quando você entrar no meu INSS, você vai clicar em Revisão do BPC. Você, ao clicar em Revisão do BPC, ele vai, você vai pedir seu CPF, digita o seu CPF, clica no botão azul e consultar. Em seguida, aparece a resposta, caso a pessoa faça parte do pente fino. A pessoa do CPF informado precisa atualizar o cadastro para manter o pagamento do benefício. procure o Cras ou o posto de atendimento do Cade Único da cidade. Então, a resposta, no caso da pessoa não estar na lista da revisão, é o CPF informado não está na lista para inscrição ou atualização do Cade Único no momento. Consulte de novo em 30 dias para confirmar, caso o seu cadastro tenha mais de dois anos na última atualização. Procure o Cras ou o posto de atendimento do Cade Único da sua cidade. Então, gente, é assim que aparecem as mensagens. Então, consultem. Eu vou deixar o link da consulta do meu INSS aqui para vocês, porque aí vocês clicam lá, colocam o CPF de vocês e vejam se vocês foram convocados, tá bom? É só para quem é BPC, tudo bem? Então, vamos ficar atentos aí para não ter o benefício bloqueado à toa, né? Falta de informação é um problema, mas aqui no Alô INSS você não tem falta de informação, não. Aqui a gente está junto com você nessa luta. Bom, gente, agora eu quero trazer mais uma informação e já vamos falar do aumento de benefício de aposentado, já vamos falar do reajuste, né? Dos aposentados com valor maior. Mas antes, eu quero falar a respeito do Projeto de Lei 1815 de 2024, que trata da suspensão de 180 dias dos consignados em caso de calamidade e ele está em tramitação no Senado Federal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui para vocês agora, porque esse projeto de lei, né? Ele dispõe aí sobre a autorização do desconto em folha. Ele é de autoria aqui, deixa eu ver, do senador Paulo Paim, do PT, e ele está no plenário do Senado Federal aguardando interposição de recursos. Então, o que acontece, né? Esse projeto, gente, o Lula, ele já sancionou um decreto aonde a galera aí do Rio Grande do Sul que mora, que reside em município decretado Estado de Emergência Pública possa solicitar ao banco que tem um empréstimo a suspensão do desconto em folha. Então, o Lula já sancionou, mas é só para o Rio Grande do Sul onde está decretado Estado de Emergência. O Paulo Paim teve a ideia de aproveitar que tinha um projeto que pede para o Brasil inteiro a suspensão, mas ele ainda está meio empatado. Então, o Paulo Paim fez o quê? Fez um projeto à parte pedindo apenas para Estados decretado Estado de Emergência Pública ou Calamidade Pública, né? Que possa os moradores da região, caso tenha empréstimo, entrar em contato com o banco e solicitar a suspensão do consignado por até 180 dias. Então, ele foi bem aceito, ele está no plenário do Senado, ele está para ser finalizado e a gente está acompanhando. Então, ele foi muito bem aceito, eu acho que vai ser aprovado. A gente vai estar acompanhando porque agora o Congresso retornou do recesso parlamentar, vamos ver o que vai dar e aí eu trago para vocês aqui. Então, continue acompanhando o Alô NSS para se manter por dentro desse status, dessa proposta. Aí, se for, qualquer outro Estado ou município com decreto poderá, você, caso seja beneficiário, residente, solicitar a suspensão. O que é para o Brasil inteiro ainda não foi finalizado também, ele ainda está em tramitação, ele também não foi arquivado, ele está ativo, mas é demorado, então vamos indo por partes, tudo bem? Esse que é para o Brasil inteiro, ele já foi aprovado até pelo Senado, falta só a Câmara dos Deputados, tá bom? Agora, vamos falar do aumento salarial aí para vocês, né? Vamos falar do aumento de benefício, vamos falar do aumento de aposentados, do reajuste, do valor maior, né? Gente, vamos falar da mudança, começando aqui pela mudança do salário mínimo, né? Vamos trazer aqui porque o Lula está preocupado, ele até se posicionou, a Simone Tebet se posicionou novamente, o aumento do salário mínimo vai começar a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2025, para quem ganha acima de um salário mínimo, também começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2025, e as mudanças, né? Já começam a ser debatidas aí no Congresso por causa do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O Lula veio, se manifestou em rede nacional, junto com a Simone Tebet, e disse que não pretende desvincular o salário mínimo da Previdência. Ele também disse que vai manter o salário mínimo em 1.502, conforme o projeto que ele apresentou na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Claro que esse valor pode mudar, porque tudo depende do valor da inflação que vai fechar em novembro, então tem que esperar a inflação fechar, visto que o salário mínimo ele é composto por uma política de valorização salarial, que é lei, publicada no Diário Oficial da União, onde o salário mínimo deve ser reajustado com base na inflação, mais o PIB dos dois últimos anos. O PIB a gente tem, mas a inflação tem que esperar novembro chegar, então é apenas uma previsão com base na inflação acumulada dos 12 últimos meses, então isso pode mudar. Mas vai ser aproximadamente isso que vocês irão receber de valor maior, seja aposentado, pensionista, BPC. Quem ganha um salário mínimo de 1.412, a previsão é 1.502 aproximadamente. Já quem ganha acima de um salário mínimo, esse é o maior problema, a previsão no Projeto de Lei está dizendo apenas 3%, que é a inflação prevista para o final do ano. Então vamos acompanhar, o reajuste de vocês pelo menos está garantido, o governo falou que não pretende congelar o salário de vocês, igual surgiu umas especulações aí, então por enquanto tudo certo, gente, é acompanhar mesmo que vai ter reajuste, vai ter valor maior, mas a partir, esse aumento de benefício é a partir de 1º de janeiro, tudo bem? Então é isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado, uma linda e maravilhosa semana a todos, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, e quem precisar do empréstimo consignado, gente, ou do cartão de crédito consignado, não perde tempo, chama a nossa equipe, o link do WhatsApp está aqui, descrição do vídeo e primeiro comentário para vocês, tá bom? Então um beijo, vamos nos falando e à noite qualquer coisa eu volto com mais uma live, até logo.